É o Teus Costa e o C.L. É o C.L. e o Teus Costa New Hit que fala É mais uma, né F. Eu não quero mais nem saber de você Me separei, vou ser solteiro até morrer Tá explicado, não nasci pra namorar Se vim atrás de mim vou ter que te mandar Eu vou mandar tu vir lá em casa Que tu vai dar uma sentada antes de nós terminar Eu vou mandar tu vir lá em casa Que tu vai dar uma sentada antes de nós terminar Tá arruma sentada, arruma sentada, arruma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Que eu não quero mais nem saber de você Me separei, você solteira até morrer Tá explicado, não nasci pra namorar Se vir atrás de mim, vou ter que te mandar Que eu vou mandar tu vir lá em casa Que tu vai dar uma sentada antes de nós terminar Que eu vou mandar tu vir lá em casa Que tu vai dar uma sentada antes de nós terminar Tá uma sentada, uma sentada, uma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Tá uma sentada, uma sentada, uma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada Sem sentir saudade, sem se apegar Tchau, tchau